E aí galerinha, mostrando aqui o drone voando à noite Ele está a 120 metros de altura, distância de 94 Ele está lá em cima Coloquei um pisca-pisca, queijo de bicicleta Aí é quando é à noite ele fica piscando Vou apertar o botão de retorno aqui Para ele voltar Aqui ativou o botão de retorno Aí ele virou Fazer aqui mais ele Ele vai voltar Começou a voltar No mesmo lugar de onde é que ele levanta o voo Ele vai descer aqui em cima da casa Está procurando Sensor do rádio Aqui, mostra que ele está a 120 A distância dele aqui já está diminuindo Ele já está procurando E aqui É isso, mano Ele vai começar Ele vai começar a descer Como vocês podem ver Aqui ele está a 120 metros de altura Aí começou a descer E aqui ele está a 70 Ele está a 67 metros Olha ele aqui descendo Ele vai começar a descer E aí A gente vai ter que ver ele. Vou tentar, começou a piscar, trazer aqui, mais próximo aqui, tá ventando bastante. A gente vai ter que ver ele. 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 Ele ativou o modo de retorno sozinho aqui. Aí agora ele vai subir a 22 metros. Aí depois ele desce sozinho.